Que gesto nobre, hein pessoal? A Associação de Amigos dos Portadores de Câncer, a APC Deus Proverá, nossa ONG que atua no Hospital da FAP lá em Campina Grande, aqui na Paraíba, distribuiu 50 cestas básicas aos portadores de câncer e seus acompanhantes. Essa doação foi realizada pela Love Together Brasil, em interlocução com o brilhante Rossandro Klingey. Fantástico! Um abraço pra você, Rossandro. Juntos, sempre faremos o nosso melhor em prol dos menos favorecidos, buscando igualdade, empatia e fraternidade. Aos que contribuem para esta obra e essa linda ação, o nosso sempre mais profundo agradecimento. Vamos ajudar o próximo pra crescermos juntos, tá bom? Beijo!